Beleza, Destrói Aircraft aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, bem galera nós estamos aqui no servidor para jogar uma partida de Skywars junto com esse cara aqui ó, esse cara é muito louco e é DarkPlayerCraft, ele vai começar um novo canal, eu conheci ele aqui nessa partida, nesse servidor mesmo, por isso que eu fui me turmando com ele, fui conhecendo ele cada vez mais, adicionando ele no zap, e ele começa pelo zap, ele começa pelo zap, ele começa pelo zap, aí foi, e eu conheci ele, vi que ele tem potencial, e ele pode, e ele vai participar do nosso canal muitas vezes, e também eu vou participar do canal dele, não é, isso, 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 então vamos logo para o que é essa, que é a partida de Skywars, então, bora lá eu tô, eu tô prontinho aqui, eu preciso mesmo dar direito por gente, é o que eu gosto tá no que eu tô tá, não tá boa não, é, não tá de falar, não tem um cara aqui que tá, meio que colhe o aerobrante nem eu, tá dando me imitar vamos sair vamos jogar só uma partidinha o cara me alcançou, não não, pera aí, como é que eu morri? não, como é que eu morri? como é que esse cara me alcançou? hacker! vir da mãe de hacker! o cara tá, o cara tá de hacker! não, isso não valeu não o cara, tem um cara de hacker aqui ele tava voando você não tá no começo aqui não, né? mas bora lá, né? bora! esse moço tem que ter um wi-fi bom pra jogar nessa coisa, né? tem um wi-fi bom o wi-fi é duas casas aqui à frente aqui eu tô roubando o wi-fi no meu vídeo, tá bem? eu tô tão forte que não tem nem aí, pai ah! é mesmo essa aí deixa a coisa pra mim, rapaz CORRE! mentira tô de espectador, tô de ONC o servidor disse que eu morri de queda sendo que eu tô mal ou mal desci no chão primeiro, né? pode pegar tudo tô de ONC peraí que eu tô parecendo uma lesma aqui tô andando além é que eu tô voando ih, os caras e o olho nube da briga ih, velho, ah! Wessels demente os caras estão tentando bater no coitado daqui o cara tá cercado ih, idiota me intrigar me pedi lá cara, você vai ver copada de madeira enfreitar um e olá o cara ganhou o cara foi tirando o olho o cara foi tirando o proto de paredes né ah, meu deus aperta ele tá lá em baixo ele tá subindo ele te pegou Vai mar, vai mar, vai, vU Cadê meu Deus? Vai, calcão, vem, vai para todos Cê só tem meu Deus Olha aqui na área Oh, que delícia Vai com a espada do rio Vai voar No começo, né E eu tô pegando fogo Tô pegando fogo Pera aí, deixa eu só me dar uma Uma refrescada aqui que eu tava pegando fogo Literalmente Bora De gamer Eu já entrei bugado Ué, eu não tô sendo não Como sempre, eu saio da partida Você ainda tá na partida? Quando você sai, você me avisa Que eu tô te esperando lá no servidor de... Pode calmar, eu não vou entrar na partida, não Tô te esperando aqui Deixa eu dar meu login aqui, né E aí, eu vou dar um relax aqui E aí, eu vou dar um relax aqui Eu gosto de muitos servidores de Skyworks Então vai dar pra jogar nessa produção E vai ser bem melhor do que nosso plano de sombra Ah, já descobriram uma verdade Essa aqui é só uma ilha que eles quebraram Lá pra frente tem uma ilha E na verdade, é uma ilha E aí, eu vou dar um relax aqui, né o 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